Apesar de mim Com carinho sem fim Cristo me guiando vai Do meu redor nunca sai Ele me traz sua paz Mostrando assim que me ama apesar de mim Apesar de eu ser Um ser tão fraco e tão ruim Como Cristo me traz seu poder Satisfaz, sou feliz Apesar de mim Apesar de mim O Senhor me tem guardado De graça tem me cercado Inundando de paz meu viver Ainda não sei como pude Sendo tão fraco, sem lume Tendo sua paz, sua vida, enfim Ele me ama apesar de mim Apesar de eu ser Um ser tão fraco e tão ruim Como Cristo me traz seu poder Satisfaz, sou feliz Apesar de mim 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 Não sei desculpa